É Tati Pinque Apagou as fotos do seu ex Mais de uma semana que não posta nada Caiu na sofrência de vez Logo me identifiquei Mandei mensagem, me arrisquei Na sua resposta, me belisquei Falou com muito jeitinho Eu gosto quando você faz Usou até apelidinho Agora eu tô querendo mais E já que você me chamou de bebê Eu tô aqui na sua porta Mendota, Mendota Quero carinho E na sua cama eu sei que tem que sobrar Mendota E já que você me chamou de bebê Eu tô aqui na sua porta Mendota, Mendota Quero carinho E na sua cama eu sei que tem que sobrar Mendota Mendota É Tati Pinque Apagou as fotos do seu ex Mais de uma semana que não posta nada Caiu na sofrência de vez Logo me identifiquei Logo me identifiquei Mandei mensagem, me arrisquei Na sua resposta, me belisquei Falou com muito jeitinho Eu gosto quando você faz Mendota Usou até apelidinho Agora eu tô querendo mais E já que você me chamou de bebê Eu tô aqui na sua porta Mendota, Mendota Quero carinho E na sua cama eu sei que tem que sobrar Mendota Mendota E já que você me chamou de bebê Eu tô aqui na sua porta Mendota, Mendota Quero carinho E na sua cama eu sei que tem que sobrar Mendota, Mendota